Oi gente, a nossa dica de hoje é uma mistura perfeita, rica em nutrientes, muito eficaz para aliviar sintomas da gripe e dores nas articulações. Mel e açafrão. Nessa vasilha vou colocar 10 colheres de sopa de mel e 3 colheres de chá de açafrão. E vou misturar bem, até conseguir uma mistura homogênea. Como consumir? Tome uma colher de chá dessa mistura todas as manhãs, de preferência em genjim. Lembrando que não pode usar o açafrão caso você tenha cálculo na vesícula. E agora é só vedar bem esse potinho com uma tampa e ir tomando aos poucos. Bom, é uma dica simples com produtos naturais, que tem me ajudado muito. Eu espero de alguma forma poder te ajudar. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo e fiquem com Deus!